A confusão entre vários alunos e o professor substituto do curso de filosofia Ramon Lima foi no CCHL, Centro de Ciências Humanas e Letras. De acordo com as denúncias dos alunos, há vários meses o professor tem tido comportamento homofóbico e racista dentro e fora das salas de aula. Ele já agrediu fisicamente, verbalmente, melhor dizendo, outros alunos dentro das salas de aula porque ele é um professor de filosofia aqui da aula de metodologia. Ele já agrediu psicologicamente outras alunas, como por exemplo, chamou a aluna preta de burra, falou que jamais ela vai ter capacidade intelectual para discutir com ele, disse que ela é pobre e burra e só sabe ler o ó, porque enfim, pobre só sabe ler a vogalzinha, só sabe ler a vogal ó. A polícia federal foi chamada para negociar com os manifestantes, que mantiveram o professor trancado dentro da sala da Secretaria de Administração. Por algumas horas, o professor Ramon Lima, do curso de filosofia, continuou aqui dentro desta sala. Ele preferiu não conversar com os estudantes e nem com a imprensa, mas o professor passou bem. O diretor do CCHL também tentou negociar com os estudantes que ficaram o tempo todo exaltados. Eu gostaria de ouvi-los, né? Mas, só um minutinho. Eu gostaria de ouvi-los, né? Mas eu gostaria de ouvir de um a um, porque senão depois eu não vou compreender. Uma estudante bateu na nossa câmera tentando impedir a gravação da reportagem. Como as negociações não avançavam, o coordenador do curso de filosofia, professor Luizir de Oliveira, conversou com os policiais federais. A situação é séria. Nós todos aqui temos uma dificuldade para lidar, né? Eu, assim, o que eu sei também é o que o pessoal passa, porque você está numa rede social hoje, você tem que responder pelo que você faz lá, né? Em sala de aula, o que eu escuto, eu tenho escutado muita coisa, mas eu sou de coordenação, não sou chefe de departamento. Então, eu não tenho como resolver a questão. Eu me comprometi com os meninos, que eu vou conversar com o chefe, né? E que nós vamos chamar uma reunião departamental para decidirmos como é que nós encaminhamos a situação. O clima ficava cada vez mais tenso. E um dos delegados da Polícia Federal discutiu com alguns estudantes. Organizados, já organizam, já organizam, já organizam para receber o cara. Nós façam a organização aí para poder receber o cara. Nós fomos acionados pela administração do centro, porque havia um professor sendo ameaçado pelos alunos e feito refém dentro da sala. Aí nós vimos verificar a situação e adotar o procedimento que foi adequado para a retirada do professor. Foi constatado isso? De fato, foi constatado. Os alunos dizem que o professor faz críticas a eles nas redes sociais. As postagens são de cúnio preconceituoso. Mas duas estudantes negam as acusações. Uma mentira que está acontecendo através de pessoas que querem denegrir ele mesmo, ele próprio. Não é como... não querem falar sobre o que ele está fazendo na universidade, né? Dando aula e tudo. Querem denegrir a imagem dele, do que ele é. Ele sempre teve uma excelente conduta, nunca manifestou nenhum comportamento das quais estão acusando ele aqui. Nenhum comportamento homofóbico, tão pouco racista. Sempre foi um cara muito respeitador e sempre teve uma relação muito boa e ótimo profissional.